Música Com o Ender, o Ender enfiou o passe pro Felipe Alves, Neres bem colocado ali, fez o corte de pé esquerdo, meteu um bolão, foi goleiro, fica maluco, chapinha, tira o cruzamento, estica a perna, Neres de novo, é novo esse pro escanteio aqui na esquerda, Clebson 34, levantamento, bola perigosa, mete a cabeça, atira mais, mais uma, tira bem Neres, sobra Osman, tenta justamente ali o Carlos Henrique, chegou na frente o Neres pra recuperar Chegada agora do Carlos Henrique, entrega a bola pro Alípio, a chegada é boa, o Verdez não passou pela marcação Osman tentou descer, Neres, boa recuperação do Neres Joga a bola na área, cabeçada Passou bem, pra chegar no fundo, vai chegar pro cruzamento, tocou na grande área, seria pra chegada do Guga que vinha de trás A bola foi interceptada no meio do caminho, o Neres tenta colocar lá na frente Tentando chegar o Rafael Carioca, soltando pro Henrique Com a marcação do Neres em cima dele O começo da campanha de Santa Cruz não foi o tempo, vai lá Fala velocidade pro Carlão, mas chega bem na frente o Neres, toca, põe a bola pela linha de lado Rodrigo agindo, o Paranacruz vai descendo, o Rafael cruzou, para sair pela linha de fundo São, Jean, tentava o Carlão Tô, passe no Richarlison, a bola espirrada vai sobrando lá atrás Vem buscar o jogo Neres Olha a jogada do zagueirão pra cima do Richarlison Bola aqui pro Raul Descida do América Mineiro no meio Mais um Celo Toscano, condição é boa Toscano pro meio Chegou por baixo ali o Neres pra passe ali Henrique Colocou na área pro Neres afastar Tirou Juninho Neres domina Joga a bola no Vitor Apanha de perto toda essa movimentação Diego levantou na área, subiu lá pra afastar Neres pela defesa Tiago Cardoso fez a jogada Recebeu do Anselmo Chute cruzado do Tiago Cardoso Tá marcado pelo Marlon David, cruzamento Rasteirinho Tirou o Neres Bate pro campo de ataque Domínio bonito ali do zagueirão Neres Chega na bola o Serginho Conseguiu evitar a saída Acompanhado pelo Neres na marcação Recupera pro Santa Pois Davo volta A bola pro Serginho O passe é na tentativa do Rivaldinho Neres Gira o corpo e bate pra frente A jogada ali Funcionou a tabela Carleto mais uma vez pro meio Neres tirou Chegou pro Neilton Tabelinha funcionou O Botafogo chega com perigo Por baixo Neres coloca pra escanteio Apresenta o William Arão Vai pintar cruzamento Esticou a perna pra tirar Neres Olha o lançamento ali Wellington É o Neres na verdade Fez o trabalho ali atrás Deixou com o Lele Levantamento pra área Chega pra atirar Pra ataque o Oeste Olha o levantamento de novo pra área Mas e dominou Legal Chega pra atirar Deu bote na hora Certo Neres Cruzamento pra área O goleiro não defendeu Fernandinho Bateu de novo Neres Deve espaço ali pro cruzamento A jogada foi legal Brasileiro de 2016 Fez o Neres por aí né Fiz boa jogada Deu um corte Já fez abertura aqui Pelo lado Vem bola na área do Atlético Daniel Costa Levantou o desvio Olha a jogada Chegada boa do Atlético Antes do Pedro Bambu Apareceu pra tirar Neres Calado O Atlético chega mais uma vez Com o Pedro Bambu Na área Tenta o Geraldo Diego fazendo fila Willy Bonito lance Chegou o Juninho Apareceu pra tirar Dali o Neres Uma boa defesa O Náutico chega mais uma vez Marino Pro meio Esticou a perna ali O Stefano Iuri Neres bateu pro alto Joga na área Stefano Iuri Desvia Lá o Neres Bola com o Felipe Solto Chamou ali o Douglas Pra antecipação Com o Douglas A bola sobrou O Rogerinho Pro Douglas Pode pintar o primeiro A chegada foi muito boa Do Neres Apenas a quarta participação dele Nesta Série B Ganhou a jogada Neres Estrela Legal Pirão Ameaçou o cruzamento Bola rasteirinha Neres Chapinha Descola o lançamento Pra João Paulo Contra o Neres Melhor pro zagueiro do Santa Foi bem o Neres Mas é uma jogada André Lima Do metrô Do metrô Sempre que vem Vem com muito perigo Verdão O Verdão do Oeste Na esquerda Tentativa lá do Roger Do Apodi Cruzamento pro Johan Passou por ele A bola não foi Jogaria com o Inter Lá em Lages E com o Criciúma Em Chapecó Aí demorou demais Pra fazer a virada De jogo ali O time do Figueirense Contra-ataque do metrô Pode ser boa jogada Patrick Cruzamento Pro Negué Cruzamento ali pro Ananias Tentando o Bruno Parece o Neres Recebe de volta do Carlos Alberto O Neres Tá complicado ali Apertado Ele consegue fazer Boa jogada Bola pro William Barber Ia chegando na área Tirou ali meio De palco na área O Neres E bota O time no ataque Com o Zé Lucas Ele vai avançando Estica o jogo Boa enfiada de bola Aí tem boa jogada Enfiada na direita Pra Roberto Chegou a marcação Melhor pra defesa Do Metropolitano Saiu na categoria Chamou a tabela Lindo toque Roberto pintou Na cara do gol E um biquinho Na bola Neres Metropolitano Eduardo Fez o toque Na frente Erro de passo De Rafael Rodrigues Tomou o Metropolitano Que fica agora Esperando um contra